Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos Wild Web Woods Wilder Tá, faz um pouquinho mais difícil aí Yooka-Laylee and the Impossible Air Nesse vídeo aqui vamos tentar pegar todas as moedas aí, será que a gente vai encontrar? Será? Vamos lá Última vez ele veio um baile aí Estão aqui no nível extra hard, eita nós já começamos bem Já começamos uma mil maravilhas, já já Daquele jeito que só a gente sabe no bar Ah, eu esqueci que eles não matam Agora que eu me toquei aqui Vem aqui gracinha, fui Companheira O companheiro, não sei Vamos lá Vamos fugir aqui desses Terroristinhos aqui que querem Nos comer vivos Esses Esses capetinhas em forma de Bichinhos dóceis Quer dizer, nem tão dóceis assim Opa, que eu tenho outro aqui, rapaz Muita hora nessa calma Eita nós Aqui o bicho pega, hein Vamos ver aqui Vamos pegar um checkpoint Aqui pra facilitar a nossa Nossa vida Ih, rapaz Aqui o Aqui o bicho vai pegar, hein Voltamos um pouquinho Pra facilitar a nossa vida Olha Aquela Aquela vontade de devorar Tá parecendo aquele O diabinho da Tasmânia Ai, 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 ai Eu também Vem de esperar Eles iam se matar Ali e eu fui Ah, tá Acho que ficou Ai, ai, ai A gente tem que pegar isso aqui, né A gente tem que pegar isso aqui Uh, rapaz Minha companheira tá lá Perdidinha lá ainda Deixa eu ver se consigo recuperar ela Opa Recuperei Eita nós Esse é o segundo Olha, rapaz Ele tem uma entrada ali Vou ver pra cá o que eu tenho Acho que ali é o que eu chamo de O que tem ali eu chamo de nada Escondidinho aqui um pouquinho Pra dar uma pausa Agora vai Ai, não foi Você é doido Louco Louco velho Acho que acho que não precisa Porque a gente já pegou, né Deixa eu ver aqui Dois Puxa, velho Agora foi Agora foi Olha, rapaz Olha o que a gente vê ali em cima A moeda A moeda Opa Tem uma caixa ali pra trás também Vamos ver aqui Nham Nham Beleza, acho que agora, deixa eu ver aqui, eu sinto muito, mas não vou pegar tudo, perdi o último ainda, pra variar Rapaz, essa foi no susto, hein, não sei como que eu não morri aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui tem mais um objeto, será que eu vou precisar desse aqui agora? Bom, por via das dúvidas, vamos levar mais um checkpoint aqui, vamos ver, eita, tem uma portinhola aqui, vamos ver se consegue entrar Acho que nem precisava quebrar esse outro aqui Aê, olha, o que que aparece ali? E agora como que a gente sobe aqui? Ah tá, quarta Puxa, eu deveria ter ido, hein, deveria ter ido aqui, porque agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Sabia que ia acontecer isso Vou dar uma acelerada aqui Não é o que eu tava lá encontrando Eita Eita Rapaz Essa outra também foi no susto, hein Aê Bem escondidinho ali, né Cinco Sabe que ele já chega antes de completar a fase aqui, hein Agora já dá pra ir mais rapidão Agora já dá pra ir mais rapidão Uh, rapaz Tchau, seus sambangas E é isso aí, galera, é isso aí, ó Cinco moedinhas então, hein